Bom pessoal, finalmente cheguei a um trecho que para mim é muito importante, é um local onde é delimitado o estado da Bahia, no entanto, como vocês podem ver, essa placa aqui nos informando que é a divisa de estado, limite territorial baiano da ponte para cá, limite territorial alagoano da ponte para lá, um trecho muito interessante, porque até onde eu sei, esse local aqui na Bahia é muito privilegiado por conta da posição geográfica que favorece o conceito de dizer que estamos aqui precisamente praticamente entre três estados, sendo do lado esquerdo Pernambuco, para frente Alagoas e do lado direito aqui Sergipe, então essa posição geográfica aqui se torna um ponto central praticamente entre os estados nos quais eu falei, e daqui para trás Bahia, aqui cena linda, maravilhosa, uma represa que deve ter aproximadamente seus, deixa eu ver, 200 metros de altura, local lindo e maravilhoso, perfeito, vamos ver a lateral, vamos ver a lateral, vamos ver a lateral, realmente, é realmente muito bonito, muito bonito mesmo, aqui como vocês podem observar, faz tipo um delta entre as pedras, esse rochê do lateral, tanto direito quanto esquerdo, realmente uma coisa maravilhosa, nunca tive a oportunidade de ver uma cena como essa, linda, perfeito, muito perfeito mesmo, vamos agradecer a Deus aí pela exuberância e a capacidade que ele teve de construir algo tão lindo, é isso aí, eu vou dar um drivezinho e vou para o outro lado, estar até Alagoas, para mostrar a vocês mais ou menos como é, valeu, um abraço. E aí E aí E aí E aí Obrigado.